E aqui foi onde eu estagiei de 2004 até 2006. É, por isso que eu sou um chefe legal para os estagiários lá do DETRAN. Também já fui estagiário. Eu ficava no sexto andar aqui do Ministério Público do Estado, mas também tinha que atender o doutor Ivo Bernites e o doutor Hordney no quinto andar. E também a Corregedoria Geral e Procuradoria Geral no sétimo andar. Só tinha essa torre, essa outra foi inaugurada depois que encerrou meu contrato de estágio. Tinha que descer no cartório para pegar processos, os habeas corpus tinham que ser levados urgentemente para os procuradores, era ralado. E aqui no muro do estacionamento do MP tem uns desenhos bem bacanas com motivos regionais. Muito bonito. E também tem consonância com a atuação do Ministério Público do Estado. Muito bacana. É uma... Foi feito por uma dupla de artistas, eles são bem talentosos e os desenhos deles são bem característicos. Show de bola.